A Fenicópia já tem uma história de 14 anos na cooperativa, essa é a décima corte que nós estamos realizando. Como você lembrou bem, ela tinha uma característica, sempre teve uma característica de aglomerar as pessoas, de atividade de grupo, de palestras, de até festa nós fizemos em grupo, e também porque era um momento também de confraternização entre os associados e seus familiares. Infelizmente, nós estamos com a pandemia e a recomendação médica é que haja um distanciamento social, que as pessoas estejam distantes umas das outras, nós acatamos, obviamente, isso com a maior seriedade possível e programamos o balcão de negócios, dois balcões de negócios, inclusive, um que terminou agora no último dia 1º de setembro, de agosto, desculpa, e a outra fase que começou agora ontem e vai até o dia 5 de setembro. A ideia é dividir em dois momentos, distanciar mais as pessoas e permitir que o pessoal mais focado em lavoura esteja presente na primeira etapa como esteve, e agora o pessoal da pecuária, mais presentemente, mais concentradamente, está fazendo seus negócios na cooperativa. Lembrando que o objetivo central da Femicop é nós estamos atendendo, que é oferecer insumos, oferecer equipamentos, máquinas, a preços bons, com algum desconto em relação ao normal no mercado, tradicional, e com prazo adequado para o produtor, que sempre precisa de um prazo pela própria natureza da atividade que ele desenvolve, que depende do clima e outras coisas mais. Então, ele tem um prazo entre plantar e colher, entre criar uma vaca e tirar o leite. Então, nesse período aí, o produtor precisa de um capital para se suportar. E a Copa procura, através de uma feira como essa, dar esse tempo para ele gerar a sua produção e garantir o pagamento do que ele comprou para poder produzir. Datas e programação dessa segunda etapa? A segunda etapa começou na segunda-feira, dia 17, ela vai até o dia 5 de setembro, que é a antivéspera do aniversário da cooperativa, que originalmente a Femicopa nasceu em função da criação da cooperativa, que é dia 8 de setembro. Então, vai até o dia 5, quando nós vamos encerrando a parte comercial. Nós devemos ter no final ainda uma celebração de missa, alguns eventos desse tipo, mas a parte comercial termina dia 5. Bom, Fausto, aproveitando a oportunidade, nós tivemos informação, através de diretores e conselheiros, que aquela fase negra da cooperativa passou. Hoje, a situação, apesar de ainda ter uma dívida, algum acerto, alguma renegociação, no geral, aquele montante que poderia até levar a cooperativa bancarrota, já foi praticamente resolvido, já foi pago. Nossa operação está bem no final, nós já estabilizamos a cooperativa. Há três anos atrás, quando assumimos o conselho de administração, nós tínhamos a maior preocupação de não darmos conta do processo de recuperação. De fato, a situação era caótica, além da situação financeira que estava complicada, ainda havia o discrédito da cooperativa geral na comunidade e para os seus produtores associados. Nós pagamos caro por isso, perdemos metade dos associados da cooperativa, tivemos que dispensar a metade dos funcionários também, reduzindo todas as despesas, tomamos uma série de presidências com os nossos credores, nunca negando que nós tínhamos que fazer os acertos com eles, mas fazendo negociação, tivemos também metade do patrimônio da cooperativa. Com isso, hoje, ela está considerada como estabilizada, nós já pagamos ao redor de 70%, 80% da dívida que a cooperativa tinha, o restante está programado para ser pago ainda num prazo razoável, então ela está estabilizada. Agora, nós estamos iniciando a fase de colocar a cooperativa na condição de atendimento ao associado, que ele espera, de voltar a prestar um bom serviço para o seu associado, e é por isso que essa feira tem essa importância, esse ano, porque ela já está sendo feita diferente, numa condição de atendimento melhor, e certamente preparando para o ano que vem, para ser melhor ainda. Muito obrigado, Fausto, e fica aí o convite, então, para a segunda etapa que começou ontem e vai até o início de agosto, até de setembro, viagem. Isso, nós convidamos os nossos produtores associados, produtores em geral, mesmo público urbano, que o supermercado nosso está aberto para atender todo mundo, que participem da feira, a oportunidade ímpar de negócio, e o de prestigiar um evento que nós temos o maior carinho por ele.